E aí galerinha, beleza? Aqui quem fala é o Crazy. E bom galera, dessa vez aqui trazendo mais um vídeo pro canal. E no vídeo de hoje vai ser um jogo totalmente diferente, vai ser um jogo chamado Brawlhalla galera. Ativamente eu tava fazendo muita live de Brawlhalla e a galera pediu pra me comprar os crossovers de Brawlhalla. Então eu comprei o crossover da Hora de Aventura e o do Ben 10 galera. Mas no vídeo de hoje eu vou mostrar apenas o da Hora de Aventura. Então se você, mano, quer o do Ben 10, vamos tentar bater aí 70 likes, beleza? Tô aqui com o crossover da Hora de Aventura, tô com o Finn aqui primeiramente, ó. Vou mostrar os uniformes do Finn, como vocês podem ver, o original mais bonito, claro. Machadão de grama, espada Finn. Isso daqui não muda muita coisa não, tá ligado? Isso daqui não muda muita coisa não. Então bora lá. O da Hora do Finn é que ele tem o Jake como parceiro, então tipo, você... Mano, vocês vão ver, é uma coisa bem legal e ele tá com o braço de... Tá com o braço de metal, tá ligado? Tipo, o braço robótico dele. Nossa, é muito louco, mano. Quem já assistiu a Hora de Aventura sabe o que eu tô falando. E, mano, eu sou bem ruim, então peço desculpa se eu não consegui mostrar todos os golpes. Então eu peço que vocês me compreendam, beleza? Eu sou noob nesse jogo. Tenha paciência, mas tô treitando... Tô treitando, né? Beleza. Tô tentando fazer o conteúdo que vocês pediram. E foi pra isso que eu comprei aqueles cartão presente pra quem acompanha o canal, beleza? Então vamos lá aqui já na casinha do Finn, né, mano? Beleza? Já tá a galera toda no meio brincando aqui. Tá. Opa. Galera, vou tá tentando mostrar então aqui o golpe com a mão. Boa, já peguei aqui o baixadão de grama. Então vocês podem ver, eu consigo virar o Jake com o baixadão de grama, né, galera? Tá, esse é o golpe com F, tá? Esse é o golpe com F. Opa. Não, vem não. Vou tentar mostrar o golpe com G agora. Tá, o golpe com G ele dá essa viradinha, né? Ó, G. Tá, galera. Eu ainda sou meio nu do meu teclado e mouse, então vocês tão vendo que eu não consigo conciliar tudo. Esse daqui é o botão direito, que é o aquele aqui do Jake, tá? O botão direito. E esse é a batida normal mesmo. Quando eu perder essa vida, eu vou adiantar. Não, precisou. Ó, vamos com a espada fim. Eu acho a espada fim mais rápida, tá ligado? Mas vou ter mais apelão. Joguinho pra fora, fui pra vala. Eu não vou pra vala não, parceira. Só porque eu falei, né? Porque eu vou abrir a boca. Boa. Ai. Tá, eu tô bem, galera. Eu tô bem. Toma. Mandei. O cara tinha duas vidas. Tá, preula. Toma. Tá, galera. Vocês tão vendo que eu tô tryhardando o máximo. Vem. Toma. Ai, eu vou cair pra fora. Nossa, ó a pose. Pega. Quase. Não, não vou não. Toma. Eu vou. Ai, ele me levou. Maldito. Tá bom, galera. Vamos pra próxima. Vamos pra próxima. Beleza, galera. Agora eu vou estar mostrando o Jake aqui pra vocês. O Jake dançando aqui. Mano, esse azul, pra quem já assistiu Hora de Aventura em Manja da História, é a cor original do Jake, mano. Quando eu mostro o episódio, o que que ele é, da onde vêm os poderes, tudo. Esse daqui é o Jake Chocolate, galera. Vamos com a cor original. Os punhos do Jake. Fazedor de panqueca de bacon, beleza, então, né? E aqui... Hum, legal, legal, legal. Tô de Jake. Perco no Brawlhalla. Tô mostrando aqui os golpes com a mão dele, né? Peguei o punho. Beleza, galera. Vamos lá. Ó, o botão direito puxa, galera. Calma aí. Eu vou tentar mostrar. Calma aí. O botão direito puxa. Tô tentando puxar alguém, galera. Tá, desviei do soco. Tá, eu tô tentando puxar alguém. Vem. Tá, eu só vou apanhar tentando puxar. Tá. Tá, galera. Esse daqui é o botão normal. É o bate, ó. O botão direito puxa. Eu vou tentar puxar alguém. Puxei o Rayman. Joguei pra longe. Vocês podem ver. Joguei aqui fora. Peguei de novo. Não vou, não. Não vou, não. Não vou, não. Não consegui mostrar muita coisa com aquela. Ô, será? Viu? Não consegui mostrar muita coisa, mano. Beleza. Esse daqui é mais apelão, acho. Tá, esse vem com a mãozona do vídeo, galera. Oxe, vem uma pedra aqui, velho. Mano, o Jake é bem mais difícil de jogar do que o fim, galera. Tá, entendi. A pedra joga. É o F, então. A pedra é o F, galera. O G é esse. Toma. Não vai nem perder uma vida. Opa. Vamos lá, cupom, então. Hum, quase joguei. Toma, agora foi. Tá, tá, né? Ele ficou aí, ficar aí, eu ganhei. Ficou aí, ficar aí, eu ganhei, galera. O que importa é que eu ganhei. Mas eu acho que com o Jake eu mostrei um pouco melhor, galera. Acho que com o Jake eu consegui mostrar um pouco melhor. Vou desenvolver, mano. Eu acho que eu consegui mostrar melhor. Agora é a princesa Jujuba, galera. Mano, a princesa Jujuba é tryhard. Eu já joguei com ela em live, beleza? Olha aí, ó. Essa daqui, ó. Essa é a princesa chocolate, né? Princesa Jujuba. Essa é a arma de tryhard, galera. Nossa, essa arma é muito OP, mano. Essa também é bem OP. Tipo, a Jujuba em si é OP, galera. A Jujuba, ela é uma personagem OP. Beleza, então. Bora lá, galera. Pra combinar, hein? Pra avisar que se você ainda não deixou seu joinha, deixe seu joinha aí. Que se tiver 70 gosteis, eu vou trazer mais Brawl Hala. Vamos lá, então, pra última partida, né? Porque a princesa Jujuba, né, mano? A princesa é a deusa do meu coração. Toma. Tá, eu tô tentando mostrar alguns golpes dela aqui em base. Os caras, espero que não tenham o tryhard. Ó, esse daqui é o G dela, tá? Tá, os caras aqui já estão tryhardando demais. Beleza, minha arma é bem. Ó, o botão direito, ela já chama íris, cara. As pessoas que, tipo, chamam dois personagens, já é muito legal. Tá, eu só tô servindo o saco de pancada. Os caras estão brincando de ping-pong comigo. Toma. Toma, falei com bem aqui, legal. A princesa Jujuba é muito boa, galera. Vocês podem ver. Boa, fiquei só eu. Ah, é só porque eu falei que fiquei só eu. Todo mundo com uma vida. Essa daqui tá disputada. Nossa, olha isso. Que AP, galera. Dois toquinhos e ele puxa. Toma. Nossa, cê. Galera, não. Esse daqui da princesa é o AP. Não, esse da princesa é muito AP, galera. Calma. Não, não vai levar, não. Não, não vai levar, não. Vou deixar o susto dar uma brigada ali. Nossa. Nossa, o susto já chamou aqui o bagulho. Ah, beleza. O cara acabou. Beleza. O cara acabou como quis. Jogou fino. Jogou fino. Beleza. O cara acabou como quis. Como quis. Mas, galera. Com a princesa Jujuba, vocês viram que é o que eu mais jogo, né? Tra-hardei bem. Mas, galerinha. O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, clique no botão de gostei. Se não for inscrito, se inscreva-se no canal. Como eu falei, galera. Quem quer falar comigo. Meu Discord tá na descrição. Entra lá no grupo. Tamo quase 700 players no Discord. Compartilha o canal. Tamo quase a 4 mil inscritos. Então, bora lá. É rumo aos 4 mil. E se bater 70 likes, galera. Vou trazer o do Benez aqui. Então, quem quer ver o Benez aí, galera. É isso aí, mano. Tá meu Instagram aí. Meu WhatsApp vai tá passando aí. Junto com o Instagram. Então, tamo junto aí. É todo mundo. Valeu. Falou. E tchau, galera. Fui. Até o próximo vídeo. E tchau, tchau.